Tem uma coisa que vocês já sabem que a gente gosta muito, que é quando tem profissionais que fazem o ambiente em família, mais uma família que faz casacor. No caso, a mãe tem quantos anos de casacor já? Experiência de quantos anos? 19 anos. Mas você tinha feito, né, Laís? Eu fiz já em 2014, fizemos juntas, então é a minha segunda participação. Tem uma coisa que eu sempre pergunto quando vejo mãe e filha, que é a seguinte, foi ela que te obrigou a fazer arquitetura? Não, de jeito nenhum, mas sempre, desde pequenininha, sempre acompanhava a montagem, aquela correria da virada, e sempre acostumei. Um dia eu vou fazer essa loucura, porque cresceu em casacor, né? Eu não pensei que ela ia fazer arquitetura, mas realmente ela, desde pequenininha, que frequentava museus, leilões e mostras de decorações, então já estava no coração, né? Filho de peixe não pode ser foca, né? Exatamente, já cresceu. E aqui, na Casa Cor Bahia, 2017, elas fizeram o escritório em casa. Aqui era, de fato, um escritório da casa, uma biblioteca da casa. É, era a biblioteca da casa. Olha só, parece que a Laís até contou que alguém veio, deixou no caderninho, falando vi meu avô trabalhando, uma moradora da casa, ou da família dentro. Foi um período aqui, super se identificou com o espaço. E isso estava no Masterplan já, que deveria ser uma biblioteca, um escritório? Já, já foi proposto pelo Masterplan, que deveria ser um escritório, e a gente só desenvolveu mais a ideia, né? Uma coisa bacana, que quando você entra nesse espaço, você repara, que é recuperação do piso. Só recuperação, nós procuramos manter o piso e o teto originais. Exatamente, então a gente tem piso e teto originais, tem um desenho que vocês fizeram, mas o resto do gesso, que eu nem sei se era gesso na época em que foi construído, está aí, né? Era uma margila de argila com cal, com... Exatamente, então, que ali faltava um pedacinho, vocês fizeram o desenho. Essa recuperação é interessante, porque daí vocês vêm com elementos contemporâneos, e aí você tem todo esse mobiliário, essa parte dos painéis e das estantes. Chamamos Yuri Sarmento, que já morou aqui na Bahia, mineiro, artista plástico, e hoje ele está em São Paulo. Então, ele fez esse complemento para concluir nessa intervenção mesmo, né? Uma interferência de fazer esse desenho propondo o bit que não existe mais. Sim, a partinha que não existe. Aí você vai vendo lá, aqui é original, aqui em cima original também, e daí você vem com uma iluminação contemporânea. Isso, é exatamente isso que faz parte do nosso conceito, né? Que foi de manter ao máximo a arquitetura original da casa, já que se trata de uma casa histórica, esse ano onde está sendo realizada a Casa Cor. E mantivemos todas essas características, tanto na sua qualidade, digamos assim, nas suas perfeições, quanto também nas imperfeições. Então, a gente quis até evitar ao máximo de emmaçar o teto, de deixar as paredes mesmo com aquele aspecto mais rústico, e de usado e de antigo, e vim com a decoração extremamente contemporânea, de forma a contrastar com todos esses elementos. E a gente tem na vida real do escritório de vocês casos assim, de reformas em casarões aqui em Salvador, ou reformas em casarões que tenham mais de 20, 20 e poucos anos, em que você mantém os elementos originais? É um pouco difícil. Eu acho que na Bahia, os casarões, a gente pelo menos não tem feito grandes mudanças, não. Mas eu acho que o legal é que a gente pode mostrar que podemos fazer uma decoração moderna, como é a proposta, mantendo esses elementos clássicos. Então, tem pessoas já interessadas no piso, achando o máximo, mas é um tapete, e realmente é um tapete, a gente tem mais de quatro mostras de madeira com esse desenho bem diferente. Você falou, não vai dar para vocês levarem, infelizmente. Muitos dos bairros mais agradáveis daqui de Salvador são bairros antigos, como a Graça, a Barra, a Vitória. Então, apesar de não terem casarões como esse, que de fato é difícil de ter hoje em dia na cidade, tem muitos apartamentos que são mais antigos e que são comprados de segunda ou terceira mão. E, às vezes, você, buscando mesmo embaixo ali no contrapiso, você até encontra um taco, como já aconteceu algumas vezes, porque é normal que as pessoas cheguem, ah, não valoriza, é um piso antigo, você não dá muito valor, né? Você prefere o novo. A gente teve muito, nos anos 80, as pessoas que cobriam o taco. Então, assim, existem clientes que encontraram, compraram um apartamento com o piso de porcelanato e, no momento de tirar para colocar outro piso, achou um taco antigo embaixo. Então, isso, às vezes, é super válido de mostrar que não precisa abrir mão do antigo para você ter um ambiente moderno, né? Você pode conciliar as duas coisas. Nossa, é um tesouro se achar, né? Tirar porcelanato com o contrato é um tesouro, realmente. Muito bacana. Bom, aí vocês resolveram fazer uma caixa que envolve essa biblioteca. Tudo isso é... Porque tem os painéis e as prateleiras, tudo é bom tempo, né? E tudo feito sob medida para o projeto de vocês. Então, o que foi que a gente fez? A gente suspendeu a estante do piso e também abaixamos do teto, demos uma iluminação para valorizar isso e partimos para o projeto que é o nosso dia a dia, né? É um projeto limpo, moderno, de linhas retas, cores da tendência agora, de cinza. E ficou um desenho simples e, ao mesmo tempo, super sofisticado, eu diria, né? Tem bastante obra de arte também, estou vendo ali. Vocês contaram com a ajuda de galeristas, foram fazendo essa garimpagem das peças? Isso. A gente tem umas fotografias de quiolo, muitas obras de arte, essa é do Paulo Pereira, representada por uma galeria de arte de Paulo D'Arzé. E... Enfim, todas foram fazendo essa composição. A parte de imobiliário, quem que trouxe para você? É da Toque da Casa. Eles têm a representação exclusiva aqui em Salvador da Vitra. Então, a cadeira é da Vitra, a poltrona, as mesinhas laterais. E os gaveteiros de laca, que complementam a estante, são da Adresse, também da Toque da Casa. E daí a gente tem os gaveteiros de laca, e a gente tem os nichos também. Também? Não, esses nichos são da Bom Tempo. E a composição vocês que montaram. Exato. Foi super... Pela própria versatilidade da empresa de modulado, a gente pôde montar como a gente queria, fazendo esse jogo de diferentes volumes e, enfim, compondo essa estante um pouco mais diferente em relação a que abriga os livros. Bom, aí vocês colocaram os livros com as lombadas para cá. Eu já vou falando logo, porque às vezes a pessoa assiste, está lá, caiu nesse vídeo e fala, mas os livros... Estamos em Casa Cor. Exatamente. Então, é uma amostra de decoração. Os livros são colocados assim, de propósito. É um conceito, não é? A gente não pode levar tudo que vem na Casa Cor de forma literal e querer colocar em casa. Agora vai, porque daí eu também estou curiosa para saber que livros que vocês... Olha, por exemplo, aqui é Nudos del Amor. Colocou para lá. Mas é um conceito, eu falo, porque às vezes a pessoa está assistindo e fala, mas você vê, agora a moda é colocar o livro. Muita gente perguntou para a gente, Ah, por que vocês colocaram, está usando assim agora? Não! De fato, na casa não vai ser uma coisa prática, você tem que colocar o dorso para visível. Mas, como a gente não queria deixar que nada interferisse a beleza do piso e do teto, a gente preferiu utilizar dessa própria diferença da coloração das páginas, dos livros mais novos com os livros mais antigos, e manter essa monocromia, digamos assim. Bacana. E de onde vieram os livros? De um cebo. Não, na verdade, a gente buscou dentro do próprio escritório mesmo. Tínhamos uma arquiteta no escritório, que a mãe é psicóloga, então ela já tinha muitos livros, que aí contou com a ajuda de outras colegas, e aí tem uns da minha casa, uns livros da casa de minha mãe. Estou vendo, já ia perguntar se tinha lido Nudos del Amor. Deve ter Jorge Amado em algum lugar, deve ter. Sim, tem livros antigos em Romeno de meu pai, aqui, um enciclopédia de antigas. Então, ótimo, Segredos de Casa Cor. Muito bacana. Bom, a gente falou de onde veio os móveis, iluminação, a gente falou de onde era? Da ventana. Da ventana. A janela que está ali é real, existe mesmo uma janela. A casa terminava aqui, e foi feito um anexo. Então, aqui tem, de fato, uma janela que está coberta com a persiana, porque... Eu até vi, eu até mostrei, fui futucar, porque eu sempre gosto de ver se tem janela mesmo, mas tem, aqui tem, porque era assim, e na casa original não existia aquela porta. Hoje nós temos o fluxo de Casa Cor. Muito legal ter conhecido vocês. Ela briga muito com você, fala, não é isso que eu quero. Mãe, filha, sempre tem seus conflitos, mas a gente se entende da nossa forma e depois, graças a Deus, o resultado é bom. Então, é uma parceria que vai durar bastante tempo. Vai, com fé em Deus, eu acho que sim. Com a sua super sociedade. É, verdade, verdade. Muito legal. Vocês têm o Instagram do escritório? Temos. É o K-Arquitetos, são três A juntos. K-Arquitetos. Como é que é? K-A-A-A... Arquitetos. K-A-A-Arquitetos. Isso. O Cheves, que é Arquitetos Associados. O Cheves, que é Arquitetos, está ali, tá? Isso. Está ali os... Como vocês escrevem? Então, K-A-A-Arquitetos. Está bom, para seguir essa dupla que a gente acabou de conhecer aqui em Casa Cor, Bahia, 2017. Fez o escritório em casa, onde era, de fato, a biblioteca dessa casa. Muito... Adorei. Muito prazer em conhecer vocês duas. Igualmente. A gente vai se encontrando nas próximas Casacor, nas próximas 19. Ah, está bem. Com certeza. Muito bem. A gente continua com TV Casacor ao vivo, hoje, só mostrando ambientes de Casacor Bahia.